Apenas envolve garantir que as pessoas continuem pagando a Previdência Social, porque a Previdência Social mais tarde na vida das pessoas, principalmente agora cada vez as pessoas vivem por mais longo tempo, vai ser essencial. Então a gente não pode fazer uma reforma, que é uma reforma para tentar a economia andar melhor, tem que pensar nos trabalhadores, tem que pensar nas garantias futuras de trabalhadores. Não adianta querer achar que deixar de pagar imposto é eficiência, não é. Você pagar a Previdência Social é bom para a economia, é bom para o crescimento, é bom para a segurança no longo prazo dos trabalhadores e das empresas, porque a Previdência Social é para os trabalhadores e é a segurança de uma força de trabalho que as empresas possam sempre contar. Então eu acho que está havendo um entendimento, uma convergência nesse sentido e a proposta do governo é muito simples. Para empresas, no caso de terceirizados, que tenham uma participação de mão de obra muito grande, você pagaria 11%, é uma boa indicação. Para empresas em que a participação de mão de obra no faturamento total da empresa que presta serviço é abaixo de 60%, você paga 5,5%. Com isso, todas as empresas estão atendidas, não vai ter aumento de carga tributária, mas a gente vai ter uma coisa que vai poder trazer crescimento se o trabalhador estiver protegido, se a gente estiver pensando realmente no longo prazo. Então, do ponto de vista é isso. O senhor falou que nos Estados Unidos, a criação de uma nova sistemática de imposto, ministro, a que o senhor está se referindo exatamente? Eu não sei do que você está falando. A reforma de piscofins? É, piscofins é isso, a gente já vem falando desde o começo, desde o mesmo princípio. Simplificar, garantir que as contas públicas sejam sólidas, porque é isso, não é só o ajuste de curto prazo que vai garantir que o Brasil possa crescer. É também garantir que no longo prazo a Previdência Social esteja firme, esteja protegida, o trabalhador possa contar com a Previdência Social e as empresas possam saber que amanhã não vão ter surpresa porque contrataram alguém, uma empresa. O que acontece? A contratante também tem que ter a segurança de que a contratada cumpriu com suas obrigações. A maneira mais simples de fazer isso é o que o governo vem propondo, que antes de você pagar a empresa contratada, você separa aquilo que é devido à Previdência. Então, você retém, paga a Previdência e aí dá o valor líquido para a empresa contratada. Com isso, a empresa contratante tem segurança jurídica, tem certeza de que as obrigações dela, porque ela vai ser solidária com a contratada, estão cumpridas. Isso traz segurança jurídica, isso traz proteção ao trabalhador, isso traz eficiência à economia e traz aquela estabilidade a longo prazo que é fundamental ao crescimento. Então, essa é a posição do governo nesta questão, nesse aspecto da lei que está sendo discutida sobre terceirização. Outros aspectos, aí seriam outras áreas do governo a comentar. Mas nessa parte de garantir a proteção do trabalhador, garantindo que a segurança da contribuição previdenciária esteja muito firme, essa o governo tem muita tranquilidade em relação a isso e sabe que é uma cláusula, é uma questão que vai acelerar o crescimento da segurança para todo mundo. Contratante, contratada, empregado e o contribuinte de modo geral. Contratante, contratada, empregado e o crescimento da segurança para todo mundo.